Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. O vídeo de hoje vai ser... Eu vou estar dando uma limpada aí na casa, começar a fazer a faxina, porque final de semana chega a visita. Então eu já vou começar aí uma faxina aí pra esperar as visitas, né? Porque vai vir a minha sogra, meu tio e meu sobrinho, eles estão vindo de Curitiba, e vai ficar aqui em casa a semana, passar as férias aí com a gente. Então eu gosto de deixar tudo ok, tudo limpinho, pra não precisar ficar limpando a casa, né gente? Com gente em casa que eu acho chato ficar fazendo serviço aí, o máximo que você tem que fazer é o básico aí da casa, fazer a cama, dar uma lavadinha do banheiro, lavar louça, essas coisas. Mas eu vou fazer a faxina mesmo pra manter tudo limpinho, organizadinho. Vou lavar as cobertas pra que eles venham e as cobertas estejam limpinhas, cheirosas, né? Então é isso que eu vou estar fazendo aí, dando uma boa limpada, e vou estar mostrando pra vocês aí o nosso dia a dia, tá bom? Então essa semana eu pretendo postar vídeo aí pra vocês todos os dias, porque eu gosto de estar aí com vocês todos os dias. Então, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo, deixando o seu gostei. Então bora pro vídeo! Então ó, o quarto eu já troquei os lençol, as fronhas ontem, então eu só vou forrar mesmo a cama e vou dar uma boa limpada aqui no quarto, tá? A sala tá assim, aí eu vou lavar o tapete, eu tenho que lavar o tapete que ele tá bem sujinho. E a louça eu lavei ontem da janta, tem pouquinha coisa pra eu fazer. E vou organizar meu armário, dar uma limpada no meu armário, porque ele tá todo bagunçado, gente, situação. Tem que mostrar a realidade pra... Caiu até um bote. Então eu vou organizar aqui, olha aqui. Estação, gente. Aí então pra cá na varanda tá ok, mas eu vou lavar as minhas cobertas, tá, hoje. Então é isso, então fica aí comigo e vamos pra nossa faxina. Tchau. 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 Então gente, ó, já separei essas cobertas aqui, que são mais leves pra lavar, porque não tá tão frio, mas eu já vou tá separando essas daqui que é mais leve, eu vou colocar na máquina, vou lavar com sabão em pó e um amaciante pra ficar cheirosinho, eu vou colocar lá no sol para secar. Então é isso, então eu vou começar a lavar as cobertas agora. Então, meninas, dei um pause aí na faxina, vou dar uma torrada nesses pãos aqui que eu tenho, que ficou no saquinho e ele tá meio durinho. Então eu vou passar margarina, um pouquinho de orégano, vou colocar, passar um pouquinho, uns minutinhos, e vou tomar meu café da manhã. E é isso, tá bom, gente? E é isso, tá bom. E é isso, tá bom. E é isso, tá bom. Fica gostoso, né, gente? Fica saboroso. E você não estraga o pão. E todo mundo come, que fica muito gostoso. Então é isso, gente. Agora eu vou colocar pra assar e prontinho. Tá no meu pão, gente? Eu vou arrumar esse armário aqui, vou organizar, daí depois eu tomo meu café, que aqui é rapidinho. Então eu vou organizar essa parte aqui, que tá bem bagunça. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. essa foi um pouco da minha rotina de terça-feira a gente fez essas coisinhas aí hoje lavei cobertor organizei meu armário e lavei meu tapete da sala pra fazer uma faxina então é isso, se você gostou deixa o seu gostei e se inscreve no canal que amanhã tem mais